Dá um beijo nela, vai! Tu, dá um beijo, Juan! Dá um beijo nela, 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 Juan! Achei! Tô, toma! Rapaziada, eu tô indo pra gente, curtindo! E a rapaziada vem curtindo! Não! Dá um beijo nela, Juan! Ju, dá um beijo nela aí, Ju, tá? Dá um beijo nela! Eita porra! Eita porra! Na boca! Meu Deus! Na boca, meu Deus! Na boca, meu Deus!